Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Beleza com vocês? Então galera, esse vídeo aqui vamos mostrar duas coisas Uma, vendi meu Peugeot e vim para São Paulo, agora já vou contar um pouquinho mais para vocês E acabei comprando outro carro E uma galera aí andava perguntando, quem assistiu o vídeo lá atrás Rafael Helman, por onde anda o Rafael Helman? Então hoje vocês vão ver uma mensagem que ele mandou para vocês aí, beleza? Vem comigo e vamos lá Então galera, é o seguinte, deixa eu começar comentando com vocês aí Vendi meu Peugeot, para quem viu lá atrás, um Peugeotzinho que eu estava preparando Só faltava suspensão, cheguei a comprar suspensão arma, nunca instalei E enfim, vendi minha Peugeotzinha 207, escapei, uma paixão que eu tinha aí, acabei vendendo E aí, vim para São Paulo, acabei ficando uns dias ali trancado em São Paulo E procurando no Mercado Livre, procurando em vários outros sites aí Acabei encontrando uma loja em Campinas que tinha um carro mais ou menos do jeito que eu queria Fui até lá e acabei negociando esse carro Beleza? Comprei o carro Depois de uns 30 dias após Tá cheio de mosca aqui galera Enfim Após uns 30 dias aí com o... Com o... Ter comprado o carro Eu voltei na loja Fiz um vídeo, tudo bonitinho O... O André Agora eu vou comentar agora sim Mas o André lá que é o meu vendedor Conversou, fizemos um vídeo com ele Um vídeo com outro rapaz que me fugiu o nome agora Mas enfim É... Fizemos um vídeo Ficou legal Portanto, na hora que eu joguei para o computador A metade do vídeo eu perdi galera Deu... Deu um erro ali no computador Não teve jeito de eu conseguir recuperar Infelizmente Mas eu vou tentar colocar um trechinho aí para vocês Para vocês terem uma ideia Que carro que eu comprei E como foi essa compra Beleza? Vamos ali assistir Então galera Deixa eu mostrar para vocês aí Chegou o carro aqui Vamos lá dar uma olhadinha Até eu estou ansioso aí para... O carro foi para a vistoria Foi fazer revisão Foi fazer toda a parte aí que precisava Para nós poder seguir viagem também né Então... Vamos ver aqui Que carro que eu comprei Está aqui galera Finalmente o carro aí ó Um C4 Palace Essa é a nave É o carro que o Jardim 566 vai estar montado quando estiver em casa agora Olha aí galera Olha aí galera Pensa no cara feliz Esse cara sou eu Olha aí C4 Palace Galera Comprei com um preço justo É... Muito sacrifício É óbvio que eu tenho que pagar umas prestação né Não comprei a vista Mas... Estou feliz demais aí Deixa eu mostrar para vocês Então galera Deixa eu mostrar para vocês aqui ó Está aí o carro Essa é a nossa nave galera Meu primeiro carro automático Olha aí galera Deixa eu mostrar para vocês aqui Que não conhece né E eu na verdade nunca tinha andado Olha aí Banco de couro Galera é assim ó É um carro usado Um carro 2009 né Não é zero Mas... Eu estou feliz demais O estilo de carro que eu queria Então galera Já estamos no carro novo então Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido junto comigo aí Esse momento Que eu queria compartilhar com vocês né É... Como eu disse Não é um carro novo É um carro usado Um carro 2009 Tem seus desgastes e tudo mais Mas... É um carro que... Eu gosto de carro grande Pesquisei O preço daqui da M2 Foi perfeito Caiu certinho Do jeito que eu queria Eu queria fazer uma prestação né Para não ter dinheiro para comprar a vista Parcelei Então... A parcela ficou uma parcela razoável O atendimento aqui da M2 foi Cara... Sem palavras aí O André É... O Guilherme ali A galera tudo me atendeu Perfeitamente Me deram atenção desde o começo Que eu... Quando eu contatei lá O site lá Para... Para conhecer os carros que tinha E... Acabei negociando Era um outro carro que eu vinha comprar Ele me ofereceu isso com preço melhor Com preço mais justo E... Negociei Gostei do carro Agora é fazer aquela preparação Do jeito que você sabe que eu gosto Eu gosto do carro rebaixado Eu tenho uma suspensão a ar guardada em casa Né? Vamos... Comprei Nunca usei Tá lá guardadinha Vamos instalar nesse carro E vocês vão acompanhar aí o processo aí Desse... Desse momento aí Que pra mim tá sendo... Incrível Beleza? É... Espero que tenham gostado do vídeo Espero que... Que tenham curtido comigo esse momento Feliz da minha vida Um momento Tá adquirindo um negócio Que eu gosto muito Que é carro Né? Não só caminhão Gosto de carro Moto Como você sabe O perfil aí do meu canal Já fala nisso Olá... Muito boa tarde Boa tarde a todos aí Do canal Jardim 566 Do nosso grande jardim É isso aí Então rapaziada Hoje eu tô gravando o vídeo A pedido aí do nosso amigo Sobre... A respeito Aliás... A respeito aí a... A minha... Minha entrada aí No ramo do transportes A Transportes Grau aí Principalmente Que é a empresa que eu trabalho hoje Então é... Pra quem não tem experiência galera Aí a Transportes Grau Ela... Ela... Ela dá oportunidade Tá? Eu entrei sem experiência com carreta Nunca tinha trabalhado com caminhão Mas a vontade Sempre era grande E... Eu consegui uma vaga Na Transportes Grau Fui bem nos testes lá Show de bola É... Quem tem vontade Sempre consegue, tá? Tem que ter vontade na... Nas coisas aí Senão não... Senão não adianta nem... Nem correr atrás E se não tiver vontade E gostar do que vai fazer É... Eu consegui então Consegui a vaga aí Tudo certo Tudo tranquilo É... Dia 5 agora Fez... 5... 3 meses Que... Que eu estou na empresa É... Essa agora é a minha primeira folga 15 now 15 dias A empresa lá tem uma política de folga Então tem que... Tem que ser como... Como é... Como é a política Tá sendo muito bom galera Eu tô gostando É realmente o que eu O que eu queria fazer Tem a... Os pontos negativos Que é... Longe da família Né? Eu fico longe da minha esposa Tento passar Quando der a rota de casa Aqui a gente tenta passar Lógio Queria deixar um recado aí Pra pessoal aí Que não tem experiência Pra correr atrás aí Tem bastante empresa aí Que tá pegando Sem experiência Tá... Tá ensinando A rapaziada Tá dando curso aí É um investimento alto Porque... Precisa ter... Ter o pessoal aí Pra treinar Entendeu? O carro disponível Mas eu peço aí Pessoal que não desista não Que corra atrás dos sonhos Como eu... Como eu sempre quis Entendeu? E tô aí Tentar aí trabalhando Com... Com... Com o caminhão aí É pouco tempo É... Mas... Já deu pra adquirir aí Uma... Uma experiência As rotas que a gente faz aí Que eu faço Consegui vir bastante... Bastante... Bastante dias em casa aí Por causa da rota que eu faço Então eu consigo vir aí A cada... Às vezes cada 15 dias Às vezes cada... Uma vez por semana Agora essa última vez aqui Tava com carga certa Pra vir e acabou Acabou não dando certo Enfim Ficou uns... Fiquei uns 20 e poucos dias aí Sem passar em casa E agora eu entrei em folga, né? Tô aqui indo... Indo pra casa aqui De folga É isso aí E hoje Vocês estão vendo aí Que eu tô gravando Dentro do carro, né? Então, rapaziada Esse carro aqui Nada mais Nada menos Que é o carro Do nosso youtuber internacional Jardim 566 Aham Pensa que o rapaz É pouca coisa, hein? Olha aí Olha os bancão de cor aí Coisarado Meu Deus do céu Tamo aí Tô trazendo o carro dele aí De Itupéva Sentido Chapecó Aí eu vou passar aqui Em Joinville Onde a... A residência fixa Do... IRA Maionese Então o pessoal aí Me chama aí Ou o Rafael Como queiro É... Já tô... Tô praticamente chegando Aqui em casa E ele pediu Pra trazer o carro dele Então Toma aí Maquinado aí Com o Citroën Citroën C4 Do nosso amigo Jardim Show de bola O carro É... Uma verdadeira máquina aí O rapaz aí Tem... Tem bom gosto aí pessoal Tem bom gosto E ele confiou aí Pra trazer o carro dele Até Chapecó Como ele vai... Mês que vem Vai entrar em férias Então Ele comprou esse carro Em São Paulo Na verdade E a gente tá aí Com o maior prazer aí Trazendo aí a máquina Pro nosso garoto aí Show de bola o carro Estabilidade É tudo Tudo e bom Carro muito bom aí Quem sabe Ou quem conhece aí Sabe o que O que a gente tá falando aí Tô muito feliz aí Muito feliz Fiz bastante amizade na empresa Tem bastante gente boa Bastante Profissional aí E... É isso aí rapaziada Tamo aí na luta Pra... Correr atrás aí Dos nossos objetivos aí Do que a gente sonha E é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Rafael aí Tá feliz pra caramba Na Transportes Grau Eu sempre que eu posso Eu chamo ele no WhatsApp Ali A gente conversa Pergunto pra ele Como é que tá A gente Deu essa força pra ele No começo Pra ele poder Entrar na empresa Depois Ele fez a parte dele também Né Então Eu fico feliz Porque ele é uma pessoa Muito humilde Cara de boa índole Coração bom Tanto ele Como a família dele Eu pessoalmente Não conheço Mas É... Sei que inclusive Os parentes dele Se inscreveram no nosso canal E é isso aí galera É... Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa seu like Pra vocês que estão chegando Pela primeira vez Sejam bem vindos Ao nosso canal Espero que gostem Do nosso conteúdo Se gostar Agora aqui Inscreva-se Leia pra quem está No caminhão No seu trabalho Também Então Que Deus esteja abençoando Fortemente a todos vocês E suas famílias Beleza? Um abraço a todos E fui! Um abraço a todos